Muito boa noite. Começo pelo Francisco Lopes. Na situação em que o país se encontra, do ponto de vista das finanças públicas, do ponto de vista da situação económica e social, o que é que o Presidente da República, do seu ponto de vista, pode e deve fazer? Em primeiro lugar, muito boa noite. Eu creio que o Presidente da República deve usar os seus poderes no sentido de contribuir para uma ruptura e mudança política que ataque os problemas nacionais, que põe a termo um rumo que tem sido um rumo de declínio nacional e de injustiças sociais. E uma das formas de o fazer é relativamente a todos os aspectos da apreciação da legislação que sai da Assembleia da República e do Governo. Uma das formas que o tem é pronunciar-se na condução das questões sobre o Orçamento de Estado, por exemplo. E o que vemos é que relativamente ao Orçamento de Estado para 2011, que acabou de ser aprovado, que é um Orçamento de Desastre Nacional e de Injustiça Social, o atual Presidente teve um papel que foi apadrinhar o entendimento entre o PS e o PSD relativamente ao Orçamento, que só cria mais dificuldades. Mas também esse foi um momento de clarificação da posição de cada uma das candidaturas a Presidente da República. A minha candidatura foi a única, que teve uma posição contrária à aprovação deste Orçamento, porque entendemos que não são as pressões e as chantagem, a proposta de especulação financeira, que podem determinar opções que só vão sacrificar mais os interesses dos trabalhadores, dos reformados, dos jovens, das pequenas e médias empresas, que vão comprometer ainda mais a produção nacional, que vão tornar o país com mais dependência, com mais desemprego e logo um país com maiores déficits e com maiores dificuldades no futuro. Defende, portanto, que o Presidente da República deve ter um papel mais interventivo, deve assumir-se como uma espécie de força de bloqueio em relação à ação do Governo? De maneira nenhuma. Eu entendo que o Presidente da República tem que usar os seus poderes no sentido certo. O atual Presidente da República usou os seus poderes para apadrinhar um entendimento entre o PS e o PSD em torno do Orçamento que compromete o futuro do país e compromete os interesses dos trabalhadores e do povo português. Um Orçamento cujas medidas vão cair em cima do país e do povo durante o próximo ano de 2011. Eu usaria e usarei esses poderes no sentido oposto, de contribuir no quadro dos poderes presidenciais para que haja uma mudança de política, um outro rumo que responda à necessidade da produção nacional de criar mais riqueza e distribuir essa riqueza com a justiça.